Um grande produto se vende, ainda que não tenha uma grande estratégia. Mas a chance de você dar muito certo nesse mercado é se você souber escolher um bom expert, souber escolher um bom produto. Uma pergunta que eu recebo constantemente é, como encontrar um expert? Essa é uma habilidade que é muito negligenciada dentro do empreendedorismo digital e é a coisa que vai fazer mais diferença do que todos. Isso vai fazer mais diferença do que tráfego, vai fazer mais diferença do que cop, do que todos os fundamentos do empreendedorismo digital, inclusive mais do que a própria estratégia em si. Então você deve gastar muito tempo para escolher qual vai ser o seu expert, quem vai ser o seu expert, qual vai ser o produto que você vai lançar com esse expert, qual vai ser o preço desse produto, qual vai ser o formato desse produto. Enfim, aí claro, já vai entrar na questão estratégica, mas antes de você escolher todas essas outras coisas, tem que escolher quem vai ser o expert. Eu vou dar alguns exemplos. Eu sou amigo do Tomás. O Tomás, ele é fundador da Editora Sestante, que é a maior editora do Brasil, ou uma das maiores. E, enfim, eu vou falar alguns livros que ele lançou pela editora dele, pela Sestante, ou pelo grupo da editora dele com a Intrínseca. O Segredos da Mente Milionária, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, todos os livros do Augusto Cury, ele tem todos os livros do Gustavo Cerbasi. Então imagina a diferença. Eles vão para essas feiras de livros, né, todo ano. Então, no meio daquele monte de livros, eles têm que escolher um livro ali, ou dois, ou cinco, sei lá. Mas alguns para eles apostarem as fichas. E o fundador da Intrínseca, que faz parte do Grupo Sestante, se eu não me engano, o nome dele é Jorge. Imagina, ele foi numa feira lá de Frankfurt, ou em alguma dessas feiras de livro, e ele se deparou com esse livro aqui, Laranja, de um autor que nunca tinha lançado nenhum livro. Que foi o primeiro livro do Mark Manson. Inclusive, tem uma entrevista com ele aqui no meu podcast, vou deixar o link aqui abaixo. Entrevista com o Mark Manson. Esse livro vendeu, se eu não me engano, nove milhões de cópias no mundo. E só no Brasil vendeu um milhão de cópias. Então imagina, o cara pegou esse livro lá, um livro que tinha um palavrão na capa, e, enfim, ele leu o livro, não sei como é o processo exatamente, mas ele acabou por decidir lançar esse livro, que vendeu mais de um milhão de cópias aqui no Brasil. E vou dar um exemplo da gente mesmo, né, no digital. Quando eu comecei a Gratitude, eu decidi que eu iria lançar um curso do Gustavo Cerbasi. Assim, não é só você decidir o expert, é você decidir o expert, você ir atrás dele, você conseguir falar com ele, você convencer ele de se associar a você, fazer um negócio com você. E o fato de eu ter escolhido o Gustavo Cerbasi, de convencido ele a lançar esse produto comigo, foi a pedra fundamental de todo o sucesso da Gratitude. porque se ele não tivesse topado, e se eu não tivesse escolhido muito bem, não tivesse precificado muito bem esse produto, os outros produtos, o desenrolar da empresa depois disso, foi porque ele disse esse sim. Mas antes dele dizer esse sim, tinha que ter na minha cabeça essa ideia de lançar ele. Então, executar um lançamento, né, os fundamentos, claro que isso é muito importante, mas tem muita gente que executa bem lançamentos. Tem muita gente que é capaz de pegar um livro e colocar na loja. Não é por isso que a Sextante é a maior editora do Brasil. É porque eles souberam escolher os livros certos. Então, você imagina uma gravadora, por exemplo, de música. A profissão mais importante da gravadora, tem os executivos ali, os grandes executivos, o presidente e tal, mas a função mais importante da gravadora é o IR, que em inglês é Artists and Relationships, que é o cara que vai lá e escolhe o disco que a gravadora vai lançar. Imagina quanto lucro deu para a EMI o cara que escolheu lançar os Beatles. Outro caso que eu me lembro é de um amigo meu, o Felipe Simas. Ele resolveu lançar o Thiago York, depois ele resolveu lançar a Ana Vitória, depois ele resolveu lançar a Manu Gavasco, e ele construiu a carreira dessas pessoas. E são três nomes de muito sucesso, que ele ajudou a construir ou a reposicionar a marca. Ele teve essa visão além do alcance. Então eu acredito que como estratégia você tem que buscar isso, ter a visão além do alcance. Às vezes eu tenho alguns mentorados que me falam assim, ah, eu conheci uma pessoa, assim, né, caricaturando a situação, mas eu falo assim, pô, a minha vizinha, eu trombei ela no elevador e ela tem um projeto super legal e tal. E é claro que às vezes você pode trombar no seu elevador o Gustavo Cerbasi, morar no prédio dele e acabar que você tira um grande best-seller dali. Mas geralmente eu acredito que você deve pesquisar, treinar o seu olhar para isso. Dentro da comunidade de estratos digitais, eu tenho duas aulas que eu abordo esse assunto a fundo. Eu vou deixar o link aqui para você, se você quiser conhecer a comunidade de estratos digitais. Uma é como se chama a boa parceria com o Expert, e outra é, com a palavra, o Expert, onde as gêmeas do inglês, que são experts, que são sócios da Gratitude, que é a minha empresa, elas contam ali como que elas fizeram para escolher o estrategista também, elas dão um pouco do outro lado da moeda. Mas a chance de você dar muito certo nesse mercado é se você souber escolher um bom expert, souber escolher um bom produto. Quando eu comecei a Gratitude, eu tentei lançar vários experts diferentes. Então eu acertei muito a mão com o Gustavo, e é aquela parada do empreendedorismo, um acerto compensa muitos delas. Mas eu tentei lançar alguns produtos que não deram certo, algumas pessoas que o próprio contrato não andava, ou que não estavam alinhadas com a maneira de tocar um negócio que a Gratitude tem, tinha e tem até hoje. Então o que eu recomendo aí no começo, você gastar bastante energia para acertar um expert. Porque tem muitos casos de sucessos que a pessoa só tem um expert, né? Por exemplo, o Javi Carneiro é um sucesso estrondoso, e a empresa dele, o expert é ele ali, né? O Mayra Vergara também. O próprio Erico Rocha, né? Tem uma empresa ali que só trabalha com ele, e não tem vários experts. Você pode fazer isso. E depois eu recomendo você focar no mesmo nicho. Na Gratitude, a gente tem um case que a gente tem dois produtos de inglês. A Gêmeas do Inglês e a Línea Bittencourt. Deu muito certo, porque a gente lança mais ou menos um mês cada uma. Então a gente lança todo mês um produto de inglês. Então a nossa equipe, de maneira geral, está aprendendo sobre esse segmento cada vez mais. Então uma coisa que a gente usa para um produto e dá certo, a gente já aplica no outro. Se a gente usa uma coisa e deu errado, a gente também já aplica no outro. Então os dois produtos ganham. Eu vejo uma semelhança de quando eu empresariava alguns artistas do mesmo segmento. Antes da Gratitude, eu tive uma agência de talentos, eu empresariava alguns artistas, por exemplo, o Jorge Benjor, o Arnaldo Tunis. Então, às vezes, quando eu usava alguma técnica para um artista, que eu conseguia usar para o outro, um festival que o Jorge ia tocar, eu poderia também oferecer o Arnaldo e vice-versa. Então eu tirava muito o aprendizado de um artista para o outro e eu acredito que no segmento digital funciona do mesmo jeito. E na Comunidade das Cidades Digitais, que é onde eu dou uma aula toda semana, já tem mais de 100 aulas lá, não só comigo, como outros grandes players no mercado, como Leandro Aguiari, Leandro Ladeira, Ítalo Ventura, Lucas Gilbert, enfim, vários amigos meus também dão aulas lá. E a gente tem uma tribo ali com aproximadamente 2 mil empreendedores digitais que estão buscando a mesma coisa do que você que está assistindo esse vídeo. Então, se você quiser fazer parte, eu vou deixar um link aqui para você dar uma olhada como é que funciona. Você tem como testar essa comunidade por 7 dias grátis e ver se isso serve para você. E aproveitar e assistir a minha aula completa sobre recorrência, onde eu abri como funciona todo esse modelo de negócio. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu faço toda semana vários vídeos sobre empreendedorismo, marketing digital. Com certeza vão ajudar você aí no seu caminhão. Tamo junto!